Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff publicou no Facebook que a Petrobras deve continuar a ser a única operadora do pré-sal. No post, a presidenta defende a manutenção da atual legislação de exploração dos campos do pré-sal, com o regime de partilha e com a Petrobras como operadora única, com 30% de participação no consórcio vencedor dos leilões. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, reforça a opinião da presidenta. Segundo ele, esta será a posição defendida pelo governo federal nos debates de proposta de mudança na legislação. Eduardo Braga lembrou que o atual modelo de exploração do pré-sal foi decidido pelo Congresso e que o debate sobre mudanças ocorrerá também no Legislativo. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, representantes do Instituto Evandro Chagas, de Belém, do Butantan, em São Paulo, da Fiocruz, no Rio, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a delegação da Embaixada dos Estados Unidos participam de um debate sobre a cooperação em vigilância em saúde. No encontro, estão sendo discutidas também orientações para o monitoramento do vírus Zika, além de novas tecnologias contra o Aedes aegypti. O encontro é realizado na sede da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, aqui em Brasília. O Bolsa Família, no combate ao Aedes aegypti. Desde o início desta semana, quase 14 milhões de famílias em situação de extrema pobreza ou vulnerabilidade social recebem os benefícios do programa. Neste mês, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai repassar R$ 2,3 bilhões às famílias atendidas. E ao sacar o dinheiro da complementação de renda, o beneficiário vai receber impressas no extrato mensagens de alerta sobre o mosquito Aedes aegypti. Os textos convocam todos a se engajar no combate ao mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus. O combate ao mosquito Aedes aegypti conta agora com mais um reforço. São os funcionários das companhias de distribuição de energia, responsáveis por fazer a leitura dos relógios nas residências. A repórter Paola De Horti explica como será esse trabalho. A partir de agora, os agentes de leitura de consumo de energia em todo o país vão ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Nós estamos aqui com o Davi Mendes, que faz a coordenação desse serviço em Brasília. Davi, como que vai ser esse trabalho? A SEB, através de suas equipes de leitura, está potencializando o trabalho de combate ao mosquito Aedes. De que forma? Os leituristas diariamente estarão percorrendo as unidades para que possam fazer as leituras e informar os potenciais focos de mosquito Aedes. E se algum agente encontrar algum foco, o que ele deve fazer? Ele estará registrando no seu coletor de leitura a informação ao final do serviço, que será repassada ao escritório central, onde este será processado por meio eletrônico e repassada a vigilância sanitária. Obrigada, Davi. Segundo o Ministério de Minas e Energia, existem cerca de 40 mil leituristas em todo o país, que visitam de 60 a 70 milhões de casas todos os meses. De Brasília, Paola de Horte. As famílias e os jovens serão o alvo do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, realizado amanhã em todo o país. Foi o que afirmou o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, durante participação no programa Bom Dia, Ministro, esta manhã, aqui na TVNBR. Esse pacto de combate ao Aedes aegypti foi a maior aliança que já se fez na educação. Todas as entidades estudantis estão envolvidas, de docentes, todas as mantenedoras das universidades, quero agradecer particulares e públicas, as confessionais católicas, evangélicas, todas comunitárias, todas se envolveram, assinaram e se comprometeram com esse trabalho. Agora é arregaçar a manga, amanhã ser um marco histórico da educação em relação a essa questão, mas que não fique só amanhã, não. Toda semana, todo mundo gaste 15 minutos, que não é muito na sua casa, para fazer esse trabalho. E nós vamos conscientizar essas crianças para ficar buzinando na orelha do pai e da mãe, se encontrar uma água parada, puxar a orelha. Que as crianças têm um trabalho também de educar os pais, às vezes. E é isso que nós queremos, que elas façam isso e que os nossos jovens assumam essa responsabilidade. Porque são essas meninas que vão ter filho amanhã, são esses rapazes que vão ser pais também, e eles querem saúde, querem vida plena para os seus filhos. Então, juntos, nós derrotaremos esse mosquito. A entrevista completa do ministro Aloysio Mercadante, você confere aqui na programação da TVNBR, às 6h20 da tarde. E nesta sexta-feira, você acompanha aqui na TVNBR a cobertura especial do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika nas escolas e universidades de todo o país. Não perca e colabore com a mobilização. Nós voltamos às 5h da tarde com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.